E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Podcast dos Sócios. Estou aqui, como sempre, com minha esposa, Malu Perini, host e russo do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Podcast dos Sócios. Sobre o que falaremos hoje, Boludinha? Hoje vamos falar sobre disciplina com alguém que a gente acredita que tenha bastante disciplina. Ah, eu acho que você tem bastante disciplina também, amor. Eu tenho, mas é que não é acredita, basta olhar para a pessoa. A gente tem certeza, exatamente. Pois é, porque a boca mente, o shape não. O shape não. Já dizeria Sócrates, né? Tem um meme do Sócrates falando isso. Mas antes de apresentar o nosso convidado, que está vindo aqui no Sócio pela segunda vez, um recado de um dos nossos patrocinadores, o MyProfit, uma plataforma criada, e eu digo isso com muito orgulho, por um aluno meu do Viver de Renda da Turma 10, o Rodrigo Poveron, porque ele viu a dificuldade que existia na questão da apuração, pagamento de imposto e também do preenchimento da declaração de imposto de renda, que acontece todo ano, por parte daqueles que são investidores. E ele criou essa plataforma, ela cresceu bastante. Diga-se de passagem, contratou muita gente dentro do grupo global do Viver de Renda, a mesma coisa que eu fiz aqui na empresa. E para quem acompanha as séries do YouTube Viver de Ações e Viver de Fis, eu mostro sempre a plataforma por lá. É com essa plataforma que eu consolido meus investimentos e também faço declaração de imposto de renda todo ano. Já estou usando há dois anos. Esse foi o ano que eu menos gastei tempo para fazer a declaração, sendo que o tempo que eu gastei foi muito mais com ativos fora do mercado, os imóveis que eu pego em leilão com a minha irmã, por exemplo, do que com ativos no mercado. E para quem quiser assinar, lembrando que lá você pode consolidar renda variável no Brasil, exterior, criptomoedas, renda fixa, nós temos um cupom de desconto de 10%, que é o PERINI10. Então, para quem quiser, tem o link aqui na descrição, também deve ter um QR Code na tela e você pode usar o cupom, caso você acesse depois no link, já entra com o preço que tem desconto. Agora, para apresentar o nosso convidado, com um grande currículo aqui. Estamos recebendo pela segunda vez Renato Cariani, atleta consagrado no fisiculturismo e um dos maiores influenciadores do Brasil na área. Começou a trabalhar com 14 anos na indústria química, empreendeu no ramo farmoquímico, é sócio da Nidrol, do grupo Suplei, que tem as marcas Max Titanium, Probiótica, Dr. Pinot, da RCTV, uma produtora, da Armbr, uma marca de roupa, e agora da Nation CT, professor de química de educação física, youtuber, formado em administração de empresas com ênfase em marketing e educação física. Renato Cariani, bem-vindo novamente ao Podcast Sócios. Cara, eu adoro esse podcast, não perco um episódio, assisto todos. Então, é muito bom para mim estar aqui com você, Bruno, com você, Malu, que são pessoas que todas as vezes trazem um convidado interessante, mas o mais legal, consegue extrair do convidado algo gostoso de assistir. Que bom. A gente fica lisonjeado, de verdade. Obrigada. Porque eu sei o quanto você roda por esse mundo de podcasts, né? Você conhece muita gente. Mas os sócios é um dos meus prediletos. Legal, pô. Vamos fazer um corte disso e mandar para todos os podcasts que o Cariano já foi, para vocês aprenderem a respeitar os sócios. Tomar aquele hate gostoso, né? Aquele hate. Sacanagem. Bom, para falar sobre disciplina, e aí, como eu disse, dá para ver quando uma pessoa é disciplinada, porque, por exemplo, nesse mundo de treinamento físico, aparece, está no corpo da pessoa. Mas eu queria que você contasse um pouco da sua história. E quando que virou essa chave da disciplina? Sempre foi assim? Ou não? Você teve algum momento assim, algum insight que falou, caramba, eu tenho que mudar isso na minha vida e começar a fazer as coisas com certa frequência, criar bons hábitos? Como foi? Bruno, toda vez que alguém me pergunta, Renato, qual foi a principal qualidade que você cultivou para fazer de você o homem que você se tornou hoje, profissionalmente, como pessoa, como estilo de vida? É disciplina. Eu acho que a disciplina é uma das qualidades mais incríveis e transformadoras na vida de uma pessoa. Porque uma pessoa disciplinada, ela vence uma pessoa genial. Uma pessoa disciplinada, ela vence uma pessoa que tem um QI acima da média. Uma pessoa disciplinada, ela é capaz de superar um ser extremamente criativo. Porque se essas pessoas que eu mencionei não tiver disciplina, o disciplinado, ele não tem pressa. Mas ele é constante. Ele é irritantemente metódico, constante, resiliente e forte. Então, para mim, a disciplina é uma das características mais transformadoras na vida de uma pessoa que deseja, de alguma forma, construir algo épico na sua vida. Disciplina, para mim, começou quando eu era muito criança. E a minha história não é uma história diferente da maioria dos brasileiros. Por quê? Origem humilde, pouca grana. Meu pai aposentado, com salário mínimo, na década de 80. Um homem, na década de 80, com 55 anos de idade, estava fora do mercado de trabalho. Meu pai é operador de processo, um químico prático. Não teve a oportunidade de estudar, mas um homem muito trabalhador. A empresa resolveu voltar para o país de origem, aposentou quem já estava na idade de aposentar, dispensou quem tinha que dispensar, e meu pai, em vias disso, teve dois AVC e um infarto de tristeza por ficar em casa e deixar de ser o provedor da casa. Minha mãe, na década de 70, 80, quando nós nascemos, vem de uma geração que ela era dona de casa. teve que trabalhar. O único trabalho que ela poderia fazer era de empregada doméstica. Bom, de uma família de classe baixa, mas muito bem estruturada, minha família se tornou uma família dependente de cesta básica de família para sobreviver. E ali eu vi a necessidade de ter que começar a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 11 para 12 anos, entregando panfleto no farol. Com 14 anos, consegui passar fruto de uma disciplina já muito grande em estudar, consegui passar num colégio técnico. Esse colégio técnico me deu a possibilidade de fazer técnica em química, entrei como auxiliar de laboratório. Com 16 anos de idade, para fugir do bullying, de uma obesidade, eu comecei a treinar. Só que eu comecei a treinar numa academia de atletas, de fisiculturismo, que era um esporte, naquela época, pouquíssimo propagado. Hoje as pessoas, na sua grande maioria, sabem ou têm noção do que é o fisiculturismo. Naquela época, ninguém sabia. Só que com 16 anos de idade, eu comecei a entender o que é disciplina através de um esporte chamado fisiculturismo. Qual que era o ano disso, Cariano? O ano... Mais ou menos assim. Mais ou menos. Era o início da década de 90 ali. Eu devia ter mais ou menos uns 16 para 17 anos. Acho que 90, 92 ali. Nossa, faz tempo. Realmente, o fisiculturismo, eu acho que... Naquela época, era totalmente underground. Era totalmente underground. underground. Hoje em dia, não sei, faz uns 10 anos, mais ou menos, ou uns 8, que eu lembro que teve um boom do fisiculturismo. A rede social ajudou muito. Ajudou bastante. O boom do fisiculturismo, eu acho que foi em meados de 2016. Foi. Foi quando eu comecei a acompanhar. E eu acho, assim, muito incrível o quanto a disciplina faz deles o... Sei lá, é o negócio deles, né? Eles trabalham dentro do corpo deles. Eles têm que se vencer mesmo. É diferente dos outros esportes, onde você precisa vencer um adversário. Que eu acho que é, talvez, mais fácil. É que o fisiculturismo, ele é um esporte que demanda muito de dieta e de treino. Sim. Existem outros esportes que precisam de dieta, precisam de treino, mas é muito mais flexível porque a habilidade é muito envolvida. Exato. Futebol. O cara tem que ser habilidoso. Tênis. O cara tem que ser habilidoso. Ele tem que treinar? Lógico que ele tem que treinar. Ele tem que fazer uma dieta? Lógico. Mas ele faz uma dieta pra controlar seu peso. O fisiculturismo é o esporte aonde o atleta, no auge da sua performance, ele tem o mínimo de massa, o mínimo de percentual de gordura possível com o máximo de percentual de massa muscular. Pra você chegar nesse equilíbrio, a dieta é muito hardcore. É muito hardcore. Juntamente com isso, o treino de musculação, quem treina na musculação sabe, dói. Quem treina bem. Quem treina bem sabe, dói. Então, um atleta de fisiculturismo ele está acostumado com a dor, com a restrição e com a dificuldade. Logo, eu digo que todo atleta sabe o que é gerar conforto no desconforto. E gerar conforto no desconforto é algo transformador na vida de qualquer pessoa. uma pessoa que aprende a se apaixonar em estudar seis a oito horas por dia, ou seja, ele encontra o conforto no desconforto de ficar oito horas estudando, ele vai passar na faculdade de medicina, ele vai passar na onde ele quer. Ele vai estudar além do grau de qualquer outra pessoa porque ele aprendeu a gostar daquilo. então, uma pessoa que trabalha, que se entrega, que estuda, que se prepara para alguma área, ele tem um nível tão grande de entrega que ele aprende a gostar daquilo. E o esporte me ensinou isso muito cedo. Então, com 16 anos de idade, rodeado de atletas, eu comecei a entender o que significa disciplina, porque a maioria das pessoas não sabe o que é disciplina. Para as pessoas, disciplina é assim, acordei pela manhã, a partir de hoje e esquece, não procrastino mais, vou acordar mais cedo, vou fazer uma atividade física em jejum, vou arrumar minha mesa de trabalho, vou ser uma pessoa muito mais produtiva, vou organizar o meu dia, a partir de hoje eu faço isso. Ela está sob um estado de espírito motivador para transformar algo. O problema é que disciplina não é um estado de espírito. Disciplina é um padrão de comportamento. E como um padrão de comportamento, você tem que o quê? Você tem que estudar e entender a tua vida e aonde você vai ter que arrumar e organizar para tornar-se uma pessoa disciplinada. Quando eu vou entrar numa preparação para uma competição, como eu competi no ano passado no Mister Olímpia, o que eu faço? A primeira coisa, eu vou entender como é que está meu dia, minha vida, porque eu vou ter que estruturar tudo isso e colocar cada ação no seu lugar. Para você ser uma pessoa disciplinada, você tem que entender o que é gestão de tempo. Sim. Para você ser uma pessoa disciplinada, você tem que entender o que é prioridade. Para você ser uma pessoa disciplinada, você precisa entender que dentro da tua vida você vai ter que construir rotina. Ah, eu não tenho rotina, então vai ser impossível você ser uma pessoa disciplinada. É verdade. Porque qualquer pessoa disciplinada, qualquer atleta, atleta ama rotina, vive de rotina. E se você quiser entender o que é disciplina, começa a seguir bons atletas. Porque é o maior, na minha opinião, é o maior exemplo de disciplina estar no atleta. Eu não falo atleta de fisiculturista, falo atleta profissional. Atleta profissional. Eles são os maiores exemplos de disciplina. Uma vez o Wesley, ele veio aqui, o Wesley Delano Gari. Meu amigo e colega de time, aí trabalha comigo na Max Titânio. E ele usou uma frase muito interessante, ele estava falando que se você pega a vida dessas pessoas de alta performance, que são muito boas em alguma coisa específica, e se você passa um filme rápido da vida delas, vai ser um filme muito chato, porque os dias são muito iguais. Eles seguem uma rotina, eles têm os comportamentos muito parecidos de um dia para o outro. E como você disse, no fisiculturismo, pô, não tem... Ó, o cara, ele treinou mal o mês inteiro, ele se alimentou mal, mas ele subiu no palco e brilhou. Não vai acontecer isso. Não dá. Não é o futebol que o Neymar pode estar meio mal assim, não está assim em forma, mas aí bate uma falta, faz a diferença e o time vence por 1x0, por exemplo. Não vai acontecer. Uma das repetitivas ações que eles fizeram diariamente durante muito tempo. Durante muito tempo. E até a palavra que eu usei antes da gente começar o podcast, estava tendo um papo, o Thiago tinha entrado aqui e da última vez que o Cariano viu o Thiago para agora, tem uma diferença grande. Ele está melhor em termos de físico, né? A gente estava comentando sobre isso e acabamos falando de fisiculturismo em como é praticamente um sacerdócio a vida desse atleta. E eu fico muito feliz de saber que esse pessoal ganha dinheiro agora, porque lá atrás, nos anos 90, quem ganhava dinheiro era o campeão, pô. Era o Schwarzenegger que subia no palco, ganhava, e o segundo lugar ganhava muito menos do que o primeiro, os outros nem apareciam. Hoje em dia, mesmo que você não consiga, às vezes, ganhar um campeonato, se você tem presença em rede social, você consegue patrocínio. E é muito mais fácil manter essa vida, porque antes era uma recompensa pequena por uma vida de muito trabalho, de muita dor, de muita abstenção. Você está abrindo mão das coisas, né? De abstinência. E não vinha a recompensa. E aconteceu isso comigo, você acredita? E com 22 anos pra 23 anos de idade, eu abandonei o cenário de competições, eu competia no fisiculturismo, porque eu olhei e falei assim, isso aqui não vai me tirar da pobreza. E desde os meus 14 anos de idade, eu tinha um objetivo na minha vida, eu queria ser uma pessoa bem sucedida financeiramente. Era o meu desejo. Eu olhei pro fisiculturismo e falei assim, eu não vou conseguir nada do que eu planejei pra minha vida toda aqui. Então eu deixei o cenário de competição e comecei a aplicar alta performance e disciplina dentro da minha carreira profissional. Foi fácil? Não foi fácil porque eu não tinha infraestrutura. Não, eu digo foi fácil essa mudança, porque, por exemplo, uma coisa que eu não consegui entender no Thiago, convivo com ele todo dia, Thiago é muito disciplinado pras tarefas da empresa. Ele é muito disciplinado pra produção de conteúdo. E ele falava, cara, eu não consigo treinar. Mas como é que não consegue? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É só botar na agenda, não sei o que. Ele, poxa, mas não ia. E agora foi. Agora ele pegou gosto. Mas eu tenho... Então por isso eu tenho essa pergunta, se foi automático pra você essa mudança? Eu não... Lógico, né? Tem a Maíra envolvida e tudo mais. Mas eu acho que ele conseguiu entender e colher de... É porque o que acontece, principalmente com a musculação, que a gente tá falando de corpo e tudo mais, é que o resultado nem sempre vem rápido. Então as pessoas... A gente tem que fazer, sei lá, meses de esforço diário, dor, como você disse, né? Dizer não. Eu sempre falo, musculação é fácil pra mim. É uma vez no dia que eu faço um sim e digo um não de ficar na cama. Agora comida, né? Que é a dieta, é mais difícil. Toda hora você vai dizer um não diferente. Toda hora você tem que negar. Então é mais complexo. E eu acho que no final das contas é você conseguir colher de alguma forma o resultado daquilo. E aí quando você vê o resultado, você fala, caramba, é bom demais isso aqui. Você sabe qual é o lance de uma pessoa como o Tiago, que é disciplinada e muitas das pessoas que estão nos assistindo aqui que não fazem uma atividade física, mas também são disciplinados. O que nós falamos? Que uma pessoa disciplinada, ela vive de rotina. Sim. A rotina do Tiago tava muito bem estabelecida. E ele não achava um local pra colocar isso na rotina. Logo, a musculação pra ele era um item que atrapalharia a vida dele. É. Quando você constrói rotina e dentro da tua rotina você consegue colocar aquilo, aquilo flui. Só que no começo é muito difícil colocar na rotina. Porque você vai sentir preguiça, porque você vai achar que tá atrapalhando teu trabalho, você vai achar que tá tirando tempo de qualidade com a sua família, você vai achar que tá tirando um tempo que você poderia aproveitar a vida. durante os primeiros dias construir rotina é muito difícil. Só que você tem que ser teimoso. 60 dias repetindo um ato, esse ato se transforma ou pode se transformar num hábito. Então, você vai repetindo ou repetindo. Chegou, entrou na tua rotina, o que acontece? Você já não consegue sair dela. Porque você colocou na rotina o que que você ganha? Resultado. Sim. E não existe coisa que motive mais o resultado. Eu chegar aqui, abraçar o Tiago, dar um tapa ali que eu dei no peito dele e falei, nossa, cara, como você tá bem, como você mudou, olha como o seu filho tá bonito. Ele vai falar, tô no caminho certo. Não, e mais, né, é você também se sentir útil. Eu acho que quando o seu corpo funciona de maneira útil mesmo, você consegue se levantar, você consegue andar bem, você não se sente cansado. Porque, no geral, as pessoas vivem doentes. Hoje em dia, né? É comum ser doente, é comum você sentir falta de ar, é comum você estar sempre gripado, resfriado, é comum você não conseguir subir um lance de escada e ficar bem. Então, as pessoas estão acostumadas com isso e elas não sabem o que é viver bem. E aí, quando vem esse resultado, e é isso, lá no Materializa, que é o meu programa, né? Tá parado agora, mas, enfim, é o meu programa. É isso que eu vejo. Depois de 30 dias, as pessoas falam, nossa, eu mudei tão pouca coisa de forma tão instintiva e, mesmo assim, mudou um monte de coisa, um monte de sensações que eu tinha no meu dia a dia e que eu nem sabia que eu sentia. Eu não ia no banheiro direito, sei lá, eu não me sentia bem, eu não dormia bem, um monte de coisa, só porque mudou meia dúzia de coisas na alimentação e está se exercitando diariamente. Então, acho que tem um pouco disso. Tem. Você fica muito mais produtivo. E aí, eu construí toda a minha vida em cima de disciplina, cara. Disciplina. E disciplina, pra mim, rotina, disciplina, são coisas que me fazem se sentir seguro. Eu me sinto seguro com isso. Se você tirar de mim minha rotina, eu vou me sentir inseguro. E rotina, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, não é você todos os dias ter um dia totalmente programado. Meu dia, todo dia, é diferente. Ontem, eu costumo dormir onze e meia da noite. Ontem, eu fui dormir a uma porque o podcast que eu fiz parte ontem terminou onze e meia da noite. Rotina é você ter a sua capacidade de prever todos os seus compromissos. Então, muitas vezes, se você perguntar pra mim o que eu vou fazer semana que vem, eu tenho tudo alinhado. Tá aqui, ó. Dia a dia. Na agenda, né? Na agenda. Tem uma agenda. Olha só. Isso já vai fazer toda a diferença. Tá tudo na agenda. Eu sei o que eu vou fazer semana que vem. E o que que eu faço? Eu coloco os meus compromissos que são prioridade e que fazem parte todos os dias da minha vida dentro desses apontamentos. Por isso tá certo. E uma pessoa que não tem esse nível de organização, o que que ela faz? Ela vai sempre deixar de fora ela, então, atividade física, ter uma alimentação, ela vai tirar de fora ela, depois ela tira de fora a família e vai continuar priorizando só o trabalho. Então, eu tenho uma série de prioridades. Ontem, semana passada, eu já sabia que eu teria esse podcast tarde. Então, eu organizei meu dia para que tudo aquilo que é importante pra mim estivesse ali dentro. É, eu... Isso é uma coisa bem legal de falar sobre disciplina organização da sua agenda. Senão você não é disciplinado. É, parece brincadeira, né? Mas eu lembro que eu falei pro Bruno, né? Quando a gente começou a ter o podcast que não é sempre no mesmo horário, o Bruno tem gravações que também não são sempre no mesmo horário, vários compromissos, reuniões diferentes. Eu falei pra ele, olha, tenha uma agenda, né? Onde a gente usa uma agenda... Eu tenho uma agenda física também, mas uma agenda virtual. É, hoje em dia. É, e aí você vai colocando os seus compromissos ali e trata a sua rotina de exercício, de alimentação também como um trabalho. Eu sempre falo isso. Essa é a forma de você levar a sério, porque se você deixar pra depois, né? Ah, não é tão importante assim, nunca vai ser a prioridade. Então, é justamente saber a prioridade. Eu acho que isso é uma boa dica pra quem quer ser disciplinado. Tenha uma agenda, né? A primeira dica. A segunda dica é trate o seu corpo, a sua saúde, o seu exercício, a sua alimentação como um trabalho. Assim você vai levar a sério de fato. É, eu coloco na minha agenda, por exemplo, leitura eu não coloco, porque sobrou meia horinha eu pego um livro, automático pra mim, não preciso. Agora, quem não lê, eu acho que deveria colocar. Agora, academia, eu coloco lá o horário que eu vou treinar no dia. E se eu não coloco, o que acontece? Não treino. Não treino. Chega no dia assim, pô, não sobrou espaço, aí acabo não treinando. E assim, existem dias que não vai rolar. Por exemplo, hoje. Hoje é um dia que eu não vou conseguir treinar pelo volume de compromisso. Só que eu não descobri isso hoje. Eu descobri isso semana passada. Então, o que eu fiz? Eu treinei no domingo. Aí hoje ficou o dia de descanso. Hoje é meu dia de descanso. E isso, essa forma de condução, pra muitas pessoas num primeiro momento, parece que você tem uma vida sem liberdade. Nossa, mas a tua vida é tão controlada. a liberdade está nisso. Em você ser uma pessoa organizada e entender que você tem a liberdade de poder treinar. Você tem a liberdade de poder se cuidar. Você tem a liberdade de poder ter tempo com a sua família. Porque está tudo dentro de um padrão de organização. Dizer que é disciplinado e você não saber o que você comeu ontem. Você é uma pessoa disciplinada por um pedaço da tua vida, mas não uma pessoa disciplinada por inteiro. O que a gente comeu ontem? Mentira. Entendeu? Então, e aquilo que você falou, Bruno, a repetição de atos que te levam a uma excelência. A vida de um atleta parece ser chata porque ela é igual. Mas ela é igual numa série de fatores, não em tudo. Ela é igual naquilo que faz bem pra mim. De segunda a sexta, a minha alimentação não muda. Então, a maioria das vezes eu levo comida. porque eu tô na rua, eu não vou depender de um restaurante, eu vou sair, não, eu levo comida. Eu levo minha água, porque isso pra mim é importante. Dentro dessa minha alimentação de segunda a sexta, ela envolve meu trabalho, minha atividade física. Final de semana, eu tô livre pra fazer o que eu quiser. Então, eu vou sair, eu vou comer, eu vou fazer algo, eu vou tomar um drink, eu vou tomar um vinho, eu vou fazer o que eu quiser. Se você quiser. mas se você tem um mínimo de padrão de organização, você pode se considerar uma pessoa disciplinada. É, você praticamente, teve uma hora que falou aquele pensamento do Aristóteles, com outras palavras, de que a excelência não é um ato, é um hábito. E se você pega a ideia aristotélica, ele tinha lá a noção de vício e de virtude. Que ele basicamente falava, olha, são comportamentos que você vai ter frequentemente, só que o vício te dava pra um lugar ruim, a virtude pra um local bom. Só que a grande dificuldade disso é o que você falou. O comportamento virtuoso, ele envolve muitas vezes você perder agora, você abrir mão de alguma coisa pra ganhar depois. Enquanto o comportamento do vício ruim, ele envolve simplesmente você ganhar agora e talvez você perca depois. Então você vai comer uma comida que ela não é saudável. Poxa, geralmente o que não é saudável é bem gostoso. Aí você come, você se sente bem agora e vai sentir mal só depois. Com o acúmulo de muitas vezes comendo isso vai engordar, por exemplo, vai ter uma saúde pior. Agora você quer começar a treinar. Você tá gordo e pensa, não, vou treinar porque eu quero emagrecer e ficar com mais saúde. Você treina um dia, você é só um gordo suado. E dolorido. E dolorido. Segundo dia, mesma coisa. Vai demorar um tempo pra aparecer realmente a diferença na sua vida. Eu gosto sempre de lembrar as pessoas de que o nosso comportamento ele muda muito rápido, mas a média do comportamento demora muito tempo pra mudar. Sim. Então, quando eu olho uma pessoa que começou a investir tem 30 dias, mas ela já tem 40 anos e não investiu durante 40. A chance dela parar no meio do caminho é muito grande. Porque, embora o comportamento dela tenha mudado nos 30 dias, a média do comportamento é gastar tudo que ela ganha às vezes mais. Mesma coisa com treinamento. O cara começou a treinar há 30 dias, só que você olha e ele não treina há 30 anos. Então, a chance dele parar nos próximos 30 também é grande. Agora, quando você vai mantendo aquilo a ponto de começar a alterar a sua média, aí eu entendo que essa pessoa vai fazer aquilo por muito mais tempo. Então, você realmente tem que ser muito constante pra alterar a sua média e colocar aquilo na rotina. O pessoal de vez em quando me pergunta, poxa, como é que você faz pra conseguir ler todo dia, pra treinar? eu coloco na agenda e torno aquilo a média do meu comportamento. Eu não tenho como fugir. É o comportamento. Se eu não faço, eu me sinto mal. Falei, caramba, tem três dias que eu não treino, por exemplo. Eu começo a me sentir mal. Eu falo, cara, não tá indo. E outra dificuldade do mundo moderno é a gestão de tempo, né? Gestão de tempo é desafiador. Porque hoje, a qualquer momento, você é desafiado pra desperdiçar o seu tempo com coisas relativas ao entretenimento. Tá aqui na mão já. Cara, acabou. Qualquer ser humano, não sou eu, não sou você, qualquer ser humano, se você abrir uma rede social, no banheiro, vai, clássico, né? Você acorda pela manhã, de repente vai pro banheiro, você não perde três, quatro minutos no banheiro. Você perde dez, quinze minutos. Agora, quantas vezes você faz isso? Tem um gestor dentro da maioria dos telefones que faz a gestão do seu tempo em aplicativos. Faz um teste. Coloca a gestão de tempo em aplicativo e vê qual o seu tempo perdido em WhatsApp, em redes sociais, em plataformas stream. Dá uma olhada. Mas assim, ativa e deixa lá por dias. Porque você ativou, você vai falar, não, eu não vou mexer porque eu não vou me denunciar, não vou criar prova contra mim mesmo. Deixa lá. Depois analisa. mas analisa de forma fria e fala assim, cara, eu tô perdendo muito tempo nisso. É, porque geralmente o pessoal fala assim, eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo pra treinar, eu trabalho muito, não sei o quê. E aí vai ver, a pessoa passa lá, no dia, quatro horas no Instagram, quebradinho, né? Meia hora ali, meia hora aqui, vinte minutos ali, não sei o quê, e mais duas horas no TikTok, sei lá, acho que no TikTok perde mais tempo. Eu não uso o TikTok pra não ter esse problema. Mas é exatamente isso, é a gestão de tempo e entender, ter clareza. Eu acho que as pessoas não têm clareza. A gestão de tempo hoje é um grande problema porque a pessoa não tem clareza de onde ela tá enfiando o tempo dela. Eu vou dividir com o pessoal como é que eu faço a minha gestão de tempo pra ver se isso de alguma forma faz sentido pra elas. Na maior parte das vezes, e eu sou atleta, na maior parte das vezes a minha atividade física é feita em jejum. Por quê? Porque como eu tenho um acúmulo muito grande de compromissos durante o dia, eu não funciono muito tarde da noite pra treinar. Como atleta. Minha energia cai, eu já tô muito cansado, minha mente consumida e eu preciso de concentração no meu treino, eu declino. O que que eu faço? Logo cedo, eu faço musculação e cardio em jejum. São quantas horas que você tem? Eu demoro mais ou menos, eu faço entre 30 e 40 minutos de cardio e uma hora de musculação. Então fica entre uma hora e meia e uma hora e quarenta no total. Eu faço tudo isso em jejum e eu percebo que a atividade física em jejum me faz muito bem. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer isso dizendo que tem sintomas de mal estar. Ser humano é o bicho mais adaptativo que tem. Uma semana fazendo essa atividade em jejum, na outra semana você está perfeitamente adaptado. qual é a vantagem de você fazer um treino em jejum? Primeira vantagem, você não compete com o seu sistema digestivo. Então o fluxo sanguíneo vai pra musculatura que você está treinando, então o seu bem-estar é melhor. Segundo, as tuas chances de procrastinar são menores porque você acordou pela manhã, você está teoricamente descansado e pronto. diferente de um final do dia que às vezes você está saturado de dor de cabeça de tanta coisa que você resolveu. Terceiro, quando você realiza uma atividade em jejum, a tua capacidade de recrutar gordura no lugar de carboidrato é maior. Então você tem uma tendência de utilizar mais células de gordura como fonte de energia desde que a sua dieta mantenha-se dentro de um déficit calórico. Se você comer pra caramba aí não adianta. Mas você recruta mais gordura numa atividade física em jejum. E, por último, a atividade física feita logo cedo, durante o dia você se torna uma pessoa mais produtiva. Porque você corta os hormônios relativos do sono, do cansaço, da preguiça, aumenta os hormônios do foco, do estado de alerta. Então você sai da academia e você quer resolver problemas. E aí o que eu faço? Estou falando da minha gestão de tempo. Eu deixo os problemas mais desafiadores na parte da manhã. Porque um pós-treino, o problema que aparentemente é grande, ele fica administrável. Ele fica administrável. Quer ver? Você está com um baita de um problema, um desafio, uma decisão, você não está conseguindo achar a solução. Vai pra uma esteira, corre 30 minutos nessa esteira ou vai lá, puxa um cerro, volta, toma um banho. esse problema começa a ser solucionável. Porque é um estado hormonal. Você vai trocar hormônio de estresse por hormônio do bem-estar. O hormônio de estresse, quando você se vê frente a um desafio de um problema, contra hormônios do bem-estar, que é o que o teu corpo lhe dá quando você sai de uma atividade física. Você troca hormônios que te deixam irritado por hormônios que te deixam relaxado. E esse nível de relaxamento mental te permite resolver problemas maiores. Então eu faço isso de manhã. À tarde, meu nível de energia vai cair. Com o meu nível de energia caindo, é a hora que umas duas horas da tarde eu dou um toque de café. Porque a cafeína, ela tem que ser administrada com muita inteligência. Com certeza. Você toma café, então, à tarde, não de manhã. Eu tomo um café de manhã, um só de manhã. Dependendo do meu treino, se ele é muito forte, no lugar do café, eu tomo uma dose de pré-treino. Duas horas da tarde, eu tomo mais um shot de café e acabou. Porque o pico de ação da cafeína é entre seis e oito horas. Presta atenção. Quem toma café muito pela manhã, quando chega a tarde, tá abrindo a boca. E aí fala, nossa, eu tô muito cansado. Por que será que eu tô tão cansado assim? Porque você saturou seu organismo de cafeína a cada... curva de ação da cafeína começou a cair. O que você faz? Você tem o rebote da cafeína. E qual o rebote da cafeína? Sonolência. Sem contar que dá uma desregulada no sistema do cortisol que ele tem todo um ciclo pra aumentar de manhã e diminuir. O ciclo circadiano é o ciclo, o relógio metabólico que nós temos que controla o seu metabolismo e toda a sua regulação hormonal. Tomar café após as dezesseis horas é, pra muitas pessoas, a garantia de um sono picado, de uma dificuldade pra dormir e de um repouso menor. Uma qualidade pior de sono. Que a pessoa não percebe, que ela acha que tá tudo bem. E café é vida. Quem não ama café? A maioria das pessoas amam café. Mas toma cuidado. Ah, Renato, eu tomo um café pra dormir. Tudo bem. Então você é uma pessoa que não tem muita sensibilidade a cafeína. Mas não é normal. Ou que não sabe o que tá fazendo direito. Porque às vezes toma durante tanto tempo que não sabe o que é o sono sem a cafeína. Sim, exatamente. Não sabe o que é acordar no outro dia inteiraço, 100%. Entendendo que o seu sono profundo foi o que reinou durante a sua noite. Então é assim que eu faço a gestão do meu tempo. Eu tenho uma meta todos os dias de chegar 8 horas da noite em casa no máximo. Então eu tento cumprir essa meta na maioria da semana porque eu tenho uma bebê de 2 anos. Se eu chegar muito tarde eu perco a oportunidade de interagir com ela à noite. Quando isso acontece eu já arrumo o tempo durante o dia pra interagir com ela. Mas são pontos que você vai aprendendo com o passar da vida. Com o seu amadurecimento. Você vai entendendo que existem prioridades. Então não foi assim. Por exemplo, o meu filho de 24 anos eu vi muito pouco ele. Porque eu entreguei boa parte da minha obsessão na minha carreira. Agora eu já consegui construir um pouco mais de inteligência emocional pra entender. Poxa, preciso disso. Preciso daquilo. E a maturidade te traz isso. Sim, com certeza. Mas você falou uma coisa muito legal que eu costumo dizer aqui que várias vezes já disse que motivação é finita. E às vezes a gente fica achando que porque eu tô motivado pro treino vai chegar a noite e eu vou treinar. Eu treino há quase 15 anos. E eu não treino à noite. Eu sei disso. Eu sou muito ruim pra treinar à noite. Então eu não deixo chegar à noite pra treinar. Eu sempre treino pela manhã. E se vai ter um dia que, por exemplo, hoje, né, a gente teve esse compromisso que às 10 eu me arrumo, né, eu sou mulher, preciso passar maquiagem, as coisas. Então eu tenho que começar a me arrumar umas 8h30, tenho que comer. Eu me programo pra poder treinar antes disso. Meus treinos geralmente começam às 8h. Hoje começou às 7h30 porque a gente tinha esse compromisso às 10h. E assim foi. Então, eu sempre programo porque eu sei que se eu não treinar de manhã, a chance de eu treinar à tarde ou à noite é muito pequena. Até porque eu rendo mais também em jejum. Já fiz vários testes, né, porque é polêmico. Você fala isso, o pessoal fala, não, porque você não sabe. Não, eu rendo mais em jejum e eu como muito bem a última refeição do dia, por isso que é como se fosse o meu pré-treino, é a última refeição do dia anterior. E eu rendo, eu tenho mais força, parece que eu recruto mais os meus músculos quando eu estou em jejum. Cada pessoa de um jeito, óbvio, vai ter gente que não funciona assim e tá tudo bem. Mas se você não testar de verdade por um tempo suficiente pra você saber, não vai ter como você falar pra mim, olha, eu tenho certeza absoluta que eu treino bem em jejum. Se você é seis horas da tarde, parou de comer e à noite, antes de dormir, você vai comer um iogurte zero, com certeza, oito, sete horas da manhã, você vai treinar, você vai se sentir fraco. Você precisa enxergar o seu corpo como uma pequena fábrica. Você deixou a sua fábrica quatorze horas sem suprimento pra energia e você quer recrutar a energia dela como? Agora, se você nove horas da noite faz uma refeição com um pouco de carboidrato. Vai, coloca um pouquinho de arroz, uma salada, um salmãozinho ou um peito de frango. No outro dia, quando você acordar, você tem energia porque aquele alimento, por mais que você esteja dormindo, vai sofrer um processo digestivo. Que chama metabolização. Exatamente. O corpo faz isso. E no outro dia de manhã, você tem glicogênio dentro do seu tecido muscular pra te trazer energia. Lógico, precisa comer e dormir. Você pode comer, passa uma hora, você vai dormir. Renato, comer à noite engorda? Não engorda, pessoal. Não engorda. O que engorda é você comer demais. Só existe esse caminho. Comer à noite engorda, você tá comendo o quê? Cookies? Aí sim. Agora você vai comer um bife? É diferente. Então, eu acho que isso. de comer antes das oito. Mas é isso. O corpo geralmente faz um... Ele se adapta. Eu falo que o ser humano é um bicho que se adapta a qualquer situação. Inclusive, as piores. Ele dizia isso. O ser humano é, antes de tudo, um ser que se adapta a qualquer coisa. Adaptativo. Sabe uma outra coisa legal também que as pessoas podem levar pra sua vida que é inspirada no atleta? Ter metas curtas. Isso que é falar sobre... Atleta vive de meta. Por exemplo, eu estou aqui no meu lifestyle normal, me alimentando bem, comendo, final de semana tomando meu vinho, eis que surge uma competição pra eu participar. Vira relógio. Eu tenho uma data. No dia 15 de dezembro, eu tenho uma competição. Essa data me faz acordar. Essa data não me permite procrastinar. Essa data me faz entender. Opa, se eu não fizer, o meu oponente está fazendo. Então, o fisiculturismo me ensinou a criar metas curtas na minha vida. Isso é bom demais. Então, por exemplo, quando eu tinha uma meta de abrir uma loja. O que você chama de curta, só pra entender o espaço temporal? Meta curta, pra mim, é uma meta pro ano. Legal. Pro ano. Pro mês, às vezes. Pro bimestre, pro trimestre. Eu tenho metas assim. Por exemplo, eu tenho uma meta dentro das minhas empresas que foi estabelecida em outubro do ano passado pro ano de 2023. Nós sabemos ou temos uma meta aonde nós estaremos daqui cinco anos? Sim. Mas isso é muito subjetivo. Principalmente no país que a gente vive e principalmente no nível de oportunidades que você tem. se eu ficar trabalhando só com cinco anos, eu não aperto. Tá muito distante a gente chegar. É, e eu não puxo. Então, pra você se puxar, metas curtas são interessantes. Então, eu tenho metas trimestrais, pessoais, não tô falando só da minha empresa, pessoais, e eu tenho meta por ano. Essas metas eu trago desde a minha juventude. Eu tinha uma meta, por exemplo, de abrir uma loja. Quando eu abri, eu já comecei a construir metas de venda dela e eu fazia ações. E quando eu não tinha esses resultados muito bem claros, eu corria, fechava a loja oito horas da noite, nove horas da noite, fechava a loja, batia a porta das academias pra tentar vender. Porque se eu não batesse, frustração. E como é um sentimento de frustração pra um atleta? Você sabe qual é a maior... Você quer saber se você tem perfil de alta performance ou não? Se você fica irritado de perder um paro ímpar. Ou seja, ser competitivo. Ser uma pessoa competitiva é uma arma poderosa pra fazer de você uma pessoa de alta performance. Agora, se você não é uma pessoa competitiva, querido, qualquer coisa tá bom. Tem que ser muito competitivo. Então, ser competitivo é muito importante. quando eu entrei na área digital e comecei a gravar no YouTube, eu não vou mentir pra vocês, eu criei uma obsessão pra ter o melhor e maior canal de musculação do Brasil. E eu queria competir contra os meus amigos e eu falava pra eles. Até hoje, se você perguntar pra muitos amigos do meu, eu falo assim, cara, vou pegar teu canal, vou alcançar teu canal. Isso não é inveja. Não, cara, você cria uma competitividade saudável, gerando produtos e serviços que sejam realmente atraentes, mas acima de tudo, jogando dentro das quatro linhas. E hoje, o meu canal é o maior canal de musculação do mundo. E começou do zero. Eu acho que é mais difícil agora do que antes, porque, por exemplo, eu fiz a mesma coisa, eu tenho várias competições contra um monte de gente que não sabe que tá competindo comigo. É, às vezes nem sabe. Não sabe, eles têm lá os canais, eu olho, pô, vou alcançar, vou passar, deixa eu ver se eu tô tendo mais view. Só que se você é o maior, aí fica difícil ter a referência, a não ser que seja um cara chegando e você fala, não, vou ter que abrir a distância, mas essa competição é muito boa. E a questão de metas que você falou, Cariane, eu gosto de fazer uma analogia com corrida de rua. Se você pega essas provas de corrida de rua, sei lá, o cara vai correr cinco quilômetros. O que geralmente acontece é, na largada, o pessoal sai no ritmo de maratonista queniano. O cara faz o primeiro quilômetro pra 3,30. Aí, se o cara não é condicionado, ele dá uma morrida no meio do caminho e aí quando ele vê a linha de chegada, o que ele faz? Ele acelera de novo. O famoso sprint. Exato, com meta é assim também. Você começa muito motivado, por exemplo, começo do ano, todo mundo faz promessa. Esse ano eu vou começar a treinar, eu vou emagrecer, eu vou investir, eu vou lançar um curso, eu vou mudar de carreira. Ele faz um monte de promessas, ele tá animado, ele faz os comportamentos durante um mês, depois ele baixa o ritmo, às vezes abandona no meio do caminho, mas no final do ano, se ele vê que dá pra alcançar, ele acelera de novo. Só que um ano talvez seja muito. Se o cara ele bota uma meta de trimestre, então esse ponto de desaceleração dele fica menor e ele tem o sprint na saída e o da chegada, porque ele tá muito animado. Então eu faço a mesma coisa, eu quebro as minhas metas e algumas metas, inclusive, lógico que eu quero resultado, eu tenho meta de faturamento aqui na empresa, tenho uma competição minha com o Thiago pra ver quem vai faturar mais com os produtos, inclusive tem uma aposta rolando, meu time, o Edu e o Dani apostaram com o Thiago, uma caneta Mont Blanc pra ver quem vai faturar mais. Eu adoro essa aposta. Sem querer me gabar, né, como é que tá por enquanto, Edu? Estamos levando, estamos levando a caneta Mont Blanc. E a gente tem essa competição, viu? O Thiago olha pra isso e fala, caramba, vou fazer mais, só que se eu vejo ele fazendo mais, eu faço o quê? Mais. Eu faço mais também. Sem eu saber disso, eu coloquei na mesa uma premissa que faz parte de todo profissional de sucesso, competitividade. O problema é que hoje a internet tá tão chata que as pessoas colocam defeito em tudo. Ser competitivo é defeituoso. O importante é competir. Da onde você tirou essa frase, pai amado? O importante é ganhar. O importante é você vencer. Porque se você vier já chegando com essa frase, o importante é competir, você já perdeu. Eu vou... Porque quando você acordar, o que você fala? Ah, mas... Deixa quieto. Agora, se você acorda todo dia pensando em vencer, você renova um estado de espírito que é sazonal que se chama motivação. É verdade. A motivação, ela é um estado sazonal. A disciplina é um padrão de comportamento. Tem dia que é só na disciplina. Tem dia que é, vem disciplina com motivação. Quando você tem um plano de meta curto e você é extremamente competitivo, o teu turbo da disciplina é a motivação. É, se você pensa, poxa, vou ter uma competição à frente. Você ficar motivado porque aquilo está chegando e para você competir bem, você vai ter que ter disciplina de treinamento. Não tem para onde correr. Agora, eu vou pegar a galera aí que fala, ah, não sou competitiva. Eu, particularmente, não tenho o bichinho da competição igual o Bruno tem. Como eu tenho uma pessoa que é super competitiva, eu posso, de fato, me comparar. E eu não tenho. No entanto, conviver com pessoas que são acima da média e que são competitivas te motiva também. Você fica, putz, essa pessoa consegue, por que eu não faço? Então, por isso que é legal essa história das metas curtas. Eu sou muito a favor e foi assim que eu comecei a me motivar mais porque eu sou uma pessoa disciplinada por natureza. Eu faço as mesmas coisas, eu faço o que eu sei que vai fazer bem para a minha saúde porque eu tenho esse princípio muito claro na minha mente, mas eu não tenho o bichinho da competição. mas eu vou lá e faço as metas curtas que aí eu faço as minhas metas comigo mesmo. E eu brinco, tem uma frase que eu sempre falo que é, às vezes a gente só precisa de uma pequena vitória porque a gente acha que a gente só perde. Então, promete aí alguma coisa para você mesmo que você consegue cumprir, algo que você de fato vai conseguir. Sei lá, meia hora de academia no dia, 20 minutos. Sabe o que você faz, por exemplo? Vai, digamos que você precisa perder um pezinho, precisa perder um peso. Você coloca a partir de agora, fala assim, esse mês eu vou perder dois quilos. então o que eu tenho que fazer para perder esses dois quilos? De segunda a sexta eu tirei doce da minha vida. Tira doce. Vou continuar comendo o que eu como normalmente porque eu não vou fazer dieta, mas café não tem mais açúcar, não tem mais docinho de sobremesa, cortei o chocolate de segunda a sexta. Final de semana eu vou colocar de forma controlada, eu não vou chutar o balde. e eu vou acordar 30, 40 minutos mais cedo para fazer uma caminhada em jejum na rua, na esteira do meu condomínio em algum lugar. Chegou no final do mês, perdi 3,5 kg. Você fala, caramba, perdi 3,5 kg, a minha meta era 2. Então agora eu vou fazer, eu acho que vou perder mais 3,5 kg. Aí você vai. Você vai se motivando, Você sabe qual é o legal de você cuidar do seu corpo? Não é uma questão da vaidade. Quando você controla o seu corpo e consegue cuidar dele, você começa a reorganizar a sua mesa, a sua casa fica mais arrumada, suas coisas, porque você fica mais exigente. O teu padrão, a tua régua de exigência sobe. Isso é muito bom. Agora, colocar a meta curta é colocar você em ação. É tirar a tua bunda do sofá e começar a fazer alguma coisa. Não, isso é perfeito, porque, poxa, quem está assistindo aqui o podcast e tem seno superior, fez monografia. Para monografia, geralmente, você vai ter lá um prazo de um ano para fazer a sua. O que o pessoal faz? Como um ano é muita coisa? Outubro. É, enrola, chega lá em outubro, começa na correria, não sei o quê, para ver se entrega o negócio em dezembro. Então o pessoal procrastina um ano inteiro para deixar para dar aquele sprint faltando dois meses. Se o cara tivesse uma meta de fazer aquilo em menos tempo, ele faria. Ia ser menos doloroso. Por isso tem tanta gente que vive de fazer monografia dos outros. Só está esperando o YouTube. Ele trabalha só dois meses, outubro, novembro, dezembro. Pois é. Mas aproveitando que a gente está falando sobre começar, a gente está falando de disciplina, sei lá, vamos dar, aproveitando que também você está com esse projeto com o Sacani, eu ia falar o nome errado. Que inclusive é genial. Ele é genial. Inclusive o Cariani está apaixonado por ele. Eu sou fã de Cariani do Sérgio. A gente também é fã dele. E aí, o que vocês fizeram para tirar, sei lá, quais foram as principais coisas que vocês colocaram na rotina dele ou fizeram uma rotina? Acho que isso é bem legal porque tirou uma pessoa do sedentarismo, de uma posição bem extrema para levar ele, não sei como foi, quantas foram as mudanças que vocês fizeram. Acho que é legal dizer isso. Antes de você falar, Cariani, posso colocar um ponto sobre isso? Porque o Sacani é um dos caras que tem uma audiência mais inteligentes que eu já vi. O cara que dá para você falar tudo com ele. E gente boa para caramba. É uma pessoa assim que ele transparece coisa boa. E quando eu vi o Sacani mudando a rotina dele, eu me lembrei de um livro do Tim Ferriss, que é o Quatro Horas para o Corpo. Onde ele começa contando a história de um empresário que era super bem sucedido no que ele fazia. mega inteligente. Só que esse cara estava muito acima do peso. E ele não se incomodava com aquilo. Até um dia que no Japão, numa conferência de tecnologia, eles foram num bairro chamado Harajuku. Talvez eu esteja falando o nome errado, a pronúncia, porque eu li. Então não sei se eu estou falando errado e me perdoem o pessoal do Japão. Mas lá, você tem várias lojas de roupa. É um bairro famoso por isso. E ele começou a entrar nas lojas com os amigos, mas ele estava muito acima do peso. E nada que ele provava ficava bom. Aí uma hora simplesmente ele falou, o pessoal entrou numa loja, ele falou, vou ficar aqui do lado de fora porque nada que eu provo está bom. Nessa hora, ele teve esse momento, uma epifania e falou, cara, eu sou tão inteligente, eu sou capaz de fazer coisas incríveis com a minha mente, eu sou super bem sucedido nos negócios, mas eu simplesmente falo disso como se eu não tivesse poder para mudar as coisas. Aí ele falou, eu vou mudar. E dali em diante, ele começou uma rotina de treino e alimentação e ele mudou a vida dele. Aí tem uma foto do antes e depois ali no livro. Chocante, né? E aí eu estou olhando agora para o Sakani e eu queria saber qual foi esse momento? Qual foi o momento do Harajuku dele? Porque, poxa, é um cara hiper inteligente, ele vai entender como é que a coisa funciona. Quando que ele falou, não, cara, eu preciso mudar, como é que foi? Se eu te falar que é muito parecido com o seu relato do livro que você leu. Ó, o Sérgio, ele é um exemplo clássico a ser seguido e a pergunta da Malu é incrível pelo seguinte, porque realmente as mudanças do Sérgio foram pequenas dentro do que as pessoas imaginam para um homem perder 18 quilos em 30 dias. O Sérgio, ele tinha dois, entre aspas, vício, doce e coca com açúcar, coca normal. Ele tomava, em média, de dois litros de coca, dois litros de coca ele oferta 811 calorias, em média. Você não começou a comer, você já saiu com 811 calorias. E ele adorava doce. Toda hora que ele tinha algum tipo de fome, algum desejo de mastigar algo, era bolo, biscoito, bolacha recheada, chocolate, doce. Era isso. Juntamente com isso, um sedentarismo total. Pesava 186 quilos. Para você ter uma ideia, para nós realizarmos o peso do Sérgio, eu tive que trazer uma balança de pesar peças automotivas. Porque uma balança normal, geralmente, pesa até 150 quilos. Agora, nós compramos uma balança especial. 186 quilos com isso. Você acha que seria inteligente da minha parte chegar para o Sérgio e falar assim, Sérgio, a partir de hoje, frango e salada, frutas e vegetais para você? Não. Isso não é inteligente. Porque provavelmente eu ia levar ele para um extremo tão grande que em alguns dias ele ia abandonar e ia falar assim, cara, minha vida não faz sentido mais. porque o prazer, o estilo de vida, a rotina, a adaptação que ele tinha sobre um estilo de vida, trocar isso tremendamente poderia ser chocante. Então, o que nós propomos para ele? Sérgio, tira esses dois litros de coca com açúcar, vamos deixar um litro de coca zero e dois litros de água, porque ele não bebia água, dois litros de água, tira esse monte de doce com açúcar e está aqui uma caixa para você comer dois por dia de um alfajor sem açúcar. Eu dei para ele provar, nossa, uma delícia. Combinado? Combinado. O resto, continua comendo o que você quer. Você come pãozinho francês de manhã? Coma. Você come arroz, feijão? Coma. Você coma. Só vamos tirar os doces. E a coca. Três vezes por semana você vai vir treinar conosco. Três vezes por semana só. Começou com três, então. Até agora são três? Até agora são três. que é o tempo dele. Três vezes por semana você vai treinar conosco. Resultado? 18 quilos menos. É quase 10% do peso dele em 30 dias. Agora, ele está mudando por conta própria. Esses dias, sábado à noite, ele me manda uma mensagem. A gente tem um grupo, né? De WhatsApp para cuidar dele, ele manda uma mensagem no grupo. Cariane, eu estou no restaurante tal, me ajuda a escolher algo. Eu não quero comer nada muito calórico. Baixei o cardápio, falei, Sérgio, pode comer isso aqui e isso. Ele falou assim, não, só isso aqui para mim é o suficiente, Renato. Comeu, feliz. Hoje, ele está muito mais exigente com a sua alimentação, por quê? Porque ele perdeu 18 quilos, ele está feliz demais, porque ele tinha dificuldade de descer uma escada, ele descia a escada feito um deficiente físico e hoje ele desce uma escada livremente, porque ele caminha hoje com facilidade, antigamente ele caminhava arrastando uma perna. Ele recebeu aquilo que você disse, ele recebeu o quê? Os benefícios, o resultado. E o resultado fez dele um homem mais forte, para quê? Para falar assim, não quero, não quero, não quero. Só que, o que é mais impressionante no Sérgio? O poder de decisão dele. Ele olhou o Igor, fazendo o projeto, falou assim, eu preciso disso, ele tomou a decisão de mudar. Foi ele que procurou você. Ele procurou a gente, ele tomou a decisão de mudar, ele realmente mudou e hoje ele falou assim, eu aboli da minha vida refrigerante com açúcar e doce, para mim, durante a semana, esquece, não faz mais parte. E aí no podcast da semana passada, de ontem mesmo, o apresentador perguntou para ele, tá, e você não sente falta, o apresentador bem brincalhão, o carioca, mas você não sente falta, você não tá triste com as dicas. Ele falou assim, eu tô me sentindo muito bem. Eu tô me sentindo muito bem. E já passou a época da abstinência. Ele falou assim, a primeira semana foi muito difícil ficar sem doce, principalmente. Mas agora, não sinto mais falta. Quando eu tô com vontade de comer algum doce, sabe o que eu pego? Eu pego um iogurte, pego frutas, pego um whey, misturo, fica docinho e como e fica muito bom. Nossa, que maravilha. Imagina, uma mudança completa, né? Mas eu acho que essa é uma dica boa pra quem tem... Começou com uma mudança pequena, né? Foi o que eu falei pra pessoa, pô, corta açúcar, vai. Vamos começar? Sim. Tá bom, Renato, eu não quero fazer dieta, pelo amor... Tá bom, então vamos tirar só o açúcar. Foi bem razoável. Vamos tirar só o açúcar. Talvez tirando o açúcar você já se sinta até mais disposto. Isso é muito legal porque geralmente é isso que o pessoal faz. O pessoal fala assim, eu nunca mais vou comer açúcar na minha vida. É óbvio que você vai comer. Eu como açúcar. Bruno, come. Cariane certamente deve comer de vez em quando porque nunca é uma coisa muito extrema. Não existe nada que você vai fazer uma, sei lá, nunca mais. Provavelmente você vai fazer de novo em alguma outra oportunidade mesmo que... Essas coisas do dia a dia, realmente. Mesmo que em algum momento, né, muito distante. Então não faça essas promessas que você não pode cumprir. E nem precisa. E nem precisa, exatamente. Você acha que eu não como um hambúrguer, que eu não como uma pizza, que eu não vou no restaurante, que eu não como uma sobremesa? Lógico que eu como. Isso só não faz parte da minha rotina. A minha rotina diária é feita de coisas que me tragam benefícios. O meu alimento durante a semana, eu estou pensando na nutrição do meu corpo. Mas isso não significa que eu vou comer batata doce e frango. Eu não como batata doce e eu não gosto de frango seco. Eu vou comer alimentos saudáveis, mas muito bem preparados. e no final de semana eu vou comer aquilo que eu desejo, mas não com uma cabeça de quem quer acabar com o mundo. Não com uma cabeça de quem está desesperado. Não, eu vou comer ao ponto de me satisfazer. Pegando o gancho dessa questão de você ter começado com mudanças muito razoáveis na rotina do Sacani, eu me lembrei de uma passagem do Pequeno Príncipe, que é um livro que dão para crianças lerem, mas não é um livro infantil. No Pequeno Príncipe tem uma hora que o personagem principal ele encontra com outro que se diz o rei do universo, alguma coisa assim. Ele fala, então me prova que você é o rei do universo. Ele fala, tá bom, então sol, brilhe, lua, gire em torno da terra. Ele fala, mas você está mandando só o que o pessoal está fazendo? Ele falou, sim, porque eu sou um rei razoável. Então você colocou mudanças razoáveis, até fazendo um gancho com o que a gente disse de ciclo circadiano, eu acho que fica mais fácil fazer certas mudanças combinando com, poxa, como funciona o corpo humano com a passagem do dia. Então treinar de manhã é melhor por quê? Porque você acorda para ficar ativo. Na parte da noite você vai ficar mais inativo já, então coloca o treino pela manhã porque é mais interessante. Ah, não dá. Aí você vai fazer uma adaptação. Mas eu acho que é mais razoável você exigir do seu corpo aquilo que ele foi feito para fazer segundo a biologia, a evolução. A gente acorda, fica mais ativo, na parte da noite deveria ficar mais inativo até para ter um sono de mais qualidade. Porque se você dorme mal, geralmente no outro dia você está mais disposto a comer besteira. Vai dar mais fome. E aí se você come uma besteira pela manhã, você está a um passo de largar um, sei lá, um treino que você iria fazer ali ao meio dia num intervalo de almoço porque você fala, ah, já comi uma besteira, já estou com o meio dia cagado. Geralmente quem treina... Vamos comer um rodízio. E aí vai. Se alimenta melhor. Quando você está usando crack no final do dia. Foi um embalo. Entendeu? Mas é uma sinergia mesmo. É uma sinergia. E assim, nunca se viu tantas pessoas no mundo empresarial e no mundo dos negócios dentro de uma sala de musculação. Não é verdade? É verdade. Nunca se viu. Hoje, muitas pessoas estão se rendendo à musculação. E a pergunta é, por quê? Porque erguer pesos, puxar pesos, empurrar pesos ajuda muito na sua capacidade produtiva. Se tem dor nas costas, você vai resolver puxando pesos, treinando suas costas, fortalecendo os músculos das costas para que toda a sua coluna mantenha-se alinhada e protegida. Você tem o dia inteiro sentado nessa posição. Parte posterior da coxa totalmente encurtada. parte da coluna levemente arqueada. Ombros jogados para frente, porque ou você está digitando ou você está escrevendo. Cabeça. Cabeça para baixo. Quem vai resolver isso? Correr na esteira? Não. Quem vai resolver isso? Subir num transporte? Não. Andar numa bicicleta? Não. Caminhar? Não. Quem vai resolver isso? A musculação. Porque a musculação, colocando massa muscular, eu não estou dizendo ser forte, colocando massa muscular, o que você vai fazendo? a musculatura te puxa. Ela coloca, ela te ajeita e ela te constrói. E o que você fica? Mais produtivo. Não existe atividade física que libere mais endorfina do que a musculação. Porque como é um trabalho com peso, você resiste ao peso, o seu corpo como recompensa depois libera endorfina. Como se você tivesse vencido aquele desafio. O seu corpo não sabe o que você está treinando. O seu corpo acha que você está passando o tempo todo por apuros. Não comi, o seu corpo não lembra que você tem estoque de gordura. Ah, você não comeu? Fome. Ativa um hormônio chamado grelina, fome. Você tem que ensinar o seu corpo a não sentir fome. Como é que você ensina o seu corpo a não sentir fome? Fracionando refeições. Ah, eu acordo de manhã e não tenho fome, então eu vou comer só meio dia. O que você vai comer? Pra caramba. Aí depois eu passo a tarde inteira sem comer, vou comer à noite. O que você vai comer? Pra caramba. E geralmente tem impulsos, né? Essa é a questão toda. É que a gente acaba ficando com fome, muita fome, e aí você não tem a capacidade de discernir o que é bom ou ruim. Então você não consegue mais escolher, você não tem mais tempo pra escolher, você tá morrendo de fome. Aí você coloca tudo no prato e morre de fome. E com fome você escolhe coisas o quê? Mais gostosas. Você não vai ter fome de... Ai, eu tô com uma fome de comer uma salada. Não. Uma fome de comer algo muito calórico pra matar a minha fome. Eu odeio salada. Bom. Mas eu como. Eu sou obrigada. Eu como. Por quê? Porque a gente não faz só o que a gente gosta. Porque nós não somos mais crianças. Exatamente. É. A frase, né? Qual é a sua frase que você fala assim? Você não é uma criança mimada pra fazer tudo que quer a hora que quer. Vai lá e seja adulto, né? Seja adulto. Fazer, de fato. Eu vejo muita similaridade entre essa questão de treinamento físico e investimento por conta da questão da disciplina. E já me perguntaram até o que eu gosto no mercado financeiro. É lógico que tem muitas vertentes diferentes no mercado financeiro. Mas, no geral, uma pessoa disciplinada se dá muito bem. Tem até uma história que tá no livro do Morgan Housel onde ele fala sobre um faxineiro americano que ele, no final da vida, tinha um patrimônio milionário. Aí, quando ele faleceu, ele doou pra biblioteca, pro hospital da cidade. Foram ver, ele tinha um patrimônio de oito milhões. E esse cara teve um desempenho muito melhor no mercado comparado a pessoas que formaram a economia em Harvard, ou o cara que fez administração em Yale, profissionais da área porque ele era disciplinado. Então, no mercado financeiro, a pessoa disciplinada pode ter um desempenho melhor do que o profissional do mercado. E é diferente isso. Não dá pra falar que por ser disciplinada eu vou operar um cérebro melhor do que um cirurgião ou que eu vou construir um prédio melhor do que um engenheiro. Mas, no mercado financeiro, eu posso investir melhor do que um financista através da disciplina. Fazer um pouquinho todo dia, porque não tem bala de prata. Com treinamento também, é um pouquinho todo dia. Você pode ter algumas coisas que vão melhorar, mas não tem uma bala de prata pra onde você treinar um dia e falar, meu Deus, fiquei forte. Não inventaram... Se inventarem? Nossa, aí... Aí, meu amigo. Aí vão ficar riquíssimos, né? Pelo menos, por enquanto, não tem. E nos negócios também não tem. E aí, já indo pro mundo dos negócios. Poxa, você hoje tem o maior canal de fisiculturismo do mundo. Como é que é a sua rotina de produção de conteúdo? Porque o pessoal olha e fala assim, nossa, como é que vocês crescem em rede social? Cara, eu gravo vídeo três vezes na semana, tem podcast toda semana, tem stories todo dia. Como é que você faz, Cariani? Bom, eu acho que a primeira dica que nós podemos dar pra galera é o seguinte. Uma plataforma de stream, por exemplo, como o YouTube, ele só recebe quem é gerador de conteúdo. Então, se você não é constante, se você não é disciplinado, você tá fora do jogo. Ah, eu gravo um vídeo hoje, daqui a um mês eu gravo outro. Não, não, não. Ela não vai entregar. Segundo, você precisa entender no que você é bom. Todo mundo é bom em alguma coisa. Naquilo que você se preparou, naquilo que você estudou, naquilo que você tem gosto de preparar e produzir. E aí, você entrega conteúdo. O terceiro ponto é, você não precisa atacar e criticar os outros pra poder fazer o seu. Eu sempre baco, dato nessa tecla. Por quê? Porque existem alguns fenômenos orgânicos de pessoas que crescem atacando, xingando os outros, retiando os outros. Esse público que tá vindo pra você, ele não está contigo. Não tá contigo. Não é um bom público. Não é um bom público porque no seu, no primeiro momento, eles vão se virar contra você. Vão se virar contra você. Então, faça um conteúdo clean, leve, gostoso de assistir, seu, sem olhar pros lados. produzindo, gerando conteúdo dentro daquilo que você acredita que se comunica com você. Faz sentido, né? Não adianta. Por exemplo, eu vivo isso. Então, é muito mais fácil pra mim. Eu realmente faço dieta, eu realmente treino, eu realmente utilizo a musculação como um estilo de vida. Então, isso faz sentido pra mim. Então, produza algo que faça realmente sentido e faça parte da sua vida. e utilize isso como um trabalho. Pra mim, gerar conteúdo é um trabalho. Tá na minha agenda. Se eu não estiver bem no dia, eu vou me preparar para estar bem, eu não posso me dar o direito disso. E eu faço isso com muita alegria, porque é algo que faz parte da minha vida. Então, acho que foi assim, eu comecei o meu canal, eu sempre trabalhei pro canal dos outros. Então, meu primeiro vídeo no YouTube foi em 2006, ensinando pessoas a tomarem suplementos. 2006. 2006. Acho que o YouTube foi criado em 2005, né? Eu criei vídeo em... Sabe como é que eu fazia o vídeo? Não era nem como entretenimento. Eu ensinava pessoas a tomarem suplementos pra dono de loja receber aquilo e aprender como é que era pra poder vender um suplemento na loja deles. Era pra isso. Era educativo. Era educativo. E aí, em 2016, eu comecei a geração de conteúdo mais forte, aí eu comecei a bater assim, fazendo vídeo todo dia. Em 2019, eu abri o meu canal, parei de trabalhar pro canal dos outros e abri o meu canal e fui crescendo. Hoje, nós estamos chegando quase em 6 milhões de inscritos no YouTube. A gente tá numa fase incrível. Esse mês, mês passado, eu bati 67 milhões de views. Esse mês, vou bater 70. É bizarro. É, 70 milhões de views e 9 milhões de horas assistidas. Caramba. Então, 9 milhões de horas assistidas é muita coisa. Então, e principalmente pra fitness, né? Sim, sim. Que é um conteúdo entre aspas de nicho. Então, são 9 milhões de minutos assistidos. Dentro do Instagram, eu faço um trabalho mais mostrando meu dia a dia mesmo e produzindo reels, dando pequenas dicas pras pessoas. No Instagram, eu tenho 6 milhões e meio de seguidores, mas a minha casa realmente é o YouTube. É onde eu me sinto bem, é onde eu gero conteúdo, onde eu faço podcasts. Foi uma escolha muito inteligente esse foco no YouTube, na minha opinião. Porque ele não morre, né? Exato. Porque o pessoal quer fazer o Instagram porque é mais fácil. Pô, você pega o celular, você faz, beleza. O YouTube tem que gravar, não tem nenhum feedback que ainda alguém vai editar. Às vezes você no começo porque não tem como contratar alguém. A Malu lá atrás fazia tudo no canal dela, era difícil pra caramba. Hoje em dia, aqui no canal, a gente tem. O John tá sentado ali, na hora que acabou o podcast, ele faz tudo, coloca lá. Então, nosso trabalho é realmente sentar pra gravar, torna as coisas muito mais fáceis. Só que apesar de ser mais difícil no YouTube, a gente pode falar que essa é uma rede social que trabalha pra gente. Enquanto no Instagram, a gente trabalha pro Instagram. Porque no YouTube, como o Cariano falou, tá lá, indexado, vai ser buscável. Se o YouTube vê que você tem uma frequência, entende que você é profissional, ele começa a entregar mais. E as pessoas vão começar a tratar aquilo, igual tratavam um programa de televisão. Ah, eu sei que toda quinta, tal horário, vai ter vídeo novo. Você publica vídeo quantas vezes na semana? Todo dia. Todo dia. Todo dia, fora os podcasts. Segunda, segunda. Todo dia. Mas junto, teve uma fase que eu fazia dois por dia, né? Dez e cinco. Meu Deus. Aí como eu tava pirando, eu falei, não, vejo só por dia. Mas mesmo assim, é muita coisa. Todo dia. Todo dia, segunda, segunda. E sabe o que é engraçado? E também tem uma coisa do YouTube, né? Ele te paga. É verdade, ainda tem uma renda. Faz uma continha aí, 70 milhões de visualizações. Não, é muita coisa. Na hora que você falou 70 milhões, eu pensei, cara, o Brasil tem mais ou menos 210 milhões de pessoas. Então, lógico, vai ter o cara que vai ver cinco vídeos no dia. Ele vai contar cinco vezes. Mas mesmo assim, se fosse visualização de uma única pessoa, seria um terço do Brasil assistindo. E o YouTube, você sabia que o YouTube se assemelhar a um investimento? Sabe por quê? Por exemplo, no meu canal, eu tenho aproximadamente 3 mil vídeos. Alguém agora, nesse momento, tá assistindo um vídeo meu de três anos atrás. É verdade. Então, tá lá, ele tá rendendo. Tá rendendo. É uma renda passiva. É uma renda passiva, de fato. Tá lá. Porque você pode até parar e vai continuar durante um tempo. Se eu parar lá, vai ser igual o cantor que ganha royalties de música. Exato. Mas, uma coisa que me chamou a atenção... E tem juros compostos também. Porque você, quando publica hoje, vai entregar pra muito mais gente. Por exemplo, eu vejo o Thiago. Às vezes ele fica um tempo sem gravar. Mas, cara, quando ele grava e faz alguma coisa, a audiência dele já sai maior do que outros canais. Porque ele tem esse acúmulo de juros compostos do YouTube. Exato. Entendem que é profissional. O que eu ia dizer é que o que me chamou a atenção é que agora, nessa época, a gente tá ouvindo muitas pessoas falarem sobre aceitação, sobre não precisa fazer exercício, não precisa fazer dieta. E isso, parece que é um movimento, barulhento, né? E aí parece que muita gente tá fazendo isso. E aí você me fala que você teve 70 milhões de visualizações só esse mês. Mês passado também, algo parecido. Quer dizer, tem uma galera também que tá cuidando de si, que tá cuidando do corpo, que tá preocupado com isso. e talvez só uma galera que é um pouco mais silenciosa, mais quieta, tá fazendo o seu encargo. Eu acho que essa galera de romantização da obesidade, eu acho que eles são mais barulhentos do que populosos. Sim. Porque se você... Mas é legal a gente falar isso, porque às vezes parece que não. Sabe por quê? Porque é inquestionável que a obesidade vai reduzir a tua expectativa de vida. Porque se a obesidade não fosse uma doença, ela não tinha CID, ela tem um código. Ela vai reduzir a sua expectativa de vida. Então, estética é uma coisa, saúde é outra. Todo mundo que treina, muitas vezes, começa pela estética. Só que a estética você recebe de lambuja. Você aumenta a produtividade, você aumenta a sua saúde, você aumenta a sua velocidade de raciocínio, você aumenta a sua habilidade em resolver problemas, você melhora a sua mobilidade. O Sérgio falou, Renato, eu nunca me senti tão bem na vida, cara. Fazia anos que eu não me sentia tão bem de andar, descer, caminhar. Ele falou assim, toda vez que eu tinha que caminhar, eu pensava, meu Deus, eu não consigo caminhar, como é que vai ser? Era um desafio pra ele. Agora, ele falou, Renato, tô indo a pé nos lugares. Ele falou assim, quando que eu ia a pé nos lugares? Que legal. Pra gente visualizar, foram quase 20 quilos. É tirar um daqueles galões das costas. Galão de água das costas, cara. Sabe você carregar um galão de água ali, ó, tirei. É muita diferença. É muita diferença. É muito legal. Bom, eu tenho uma outra questão aqui também pra te perguntar, porque eu falei que eu tenho metas de resultado, né? Eu quero faturar mais, eu quero atingir certos marcos, só que graças a um amigo nosso, o Marcos Marques, eu comecei a colocar algumas metas de esforço, porque eu falei, poxa, não adianta eu colocar lá uma meta pra mim no final do ano, falando, ah, eu tenho que ter tanto de bíceps, tanto de cintura, porque talvez eu venha procrastinar boa parte do ano e comece a treinar só nos cinco meses finais, quatro meses finais. E o Marcos, ele falou, cara, eu boto algumas metas de esforço. Eu falei, como é que é isso? Eu, a vida toda fazendo isso, mas é só a pessoa de fora que resolve, né? Santo de casa não faz milagre, né? Ninguém é profeta em sua própria terra. Mas eu sempre fiz metas de esforço. Eu vou guardar essa frase, mas ninguém é profeta em sua própria terra. É complicado, mas tudo bem, vamos lá. O Marcos Marques, nosso amigo com o qual a gente se influenciou com a gente em relação a isso também. Já vai ver o podcast dele já. Ele é gente boa pra caramba. É gente boa demais. Ele falou, cara, eu boto metas de esforço. Eu boto lá que eu vou fazer, por exemplo, 200 treinos no ano, porque aí não tem como. Eu sou obrigado a treinar dentro dos 365 dias com uma certa frequência. Eu falei, cara, gostei disso. E eu comecei a colocar isso. Eu tô no terceiro ano consecutivo colocando essa meta. E é incrível que, por mais que você dê um gás no começo do ano, você vai ficar apertado no final. Então, eu bati essa meta nos dois anos anteriores no dia 31. Cheguei no dia 31 treinando. Todo mundo comemorando ano novo, você lá. Tava treinando. Mas é verdade. Era verdade. Tava treinando. E tô me encaminhando pra mais um ano assim. Apesar de que esse é o ano que eu mais treinei na minha vida. Só que eu coloquei uma meta maior. Dos 365 dias, são 270 de treino. Mas tá indo. Você tem alguma coisa assim também, cara, de frequência? Mas olha que legal. Só pra complementar. Amor, ele treina todo dia. Dia 31. Dia 31, você disse que tava treinando. Tava. Ou seja, uma dica pra galera. Só faz sentido você colocar metas se você for competitivo, cara. É verdade. Se você não é competitivo, você fala, perdi. Abandonou. Perdi, perdi. Chegada e você tem que perdi, perdi, perdi. E ano que vem começa. Dia 31. Você tem que ser competitivo. Você tem que ser tinhoso. Você tem que não aceitar perder. Você tem que ser irritantemente competitivo. Sabe uma coisa que me ajudou nisso? Eu sempre coloco essas metas públicas. É, isso é bom. Aí eu sei que se eu não bater, o pessoal ia falar, não bateu. E o pessoal fica desde agora falando, ó Bruno, você tá apertado. Fica. Você tá apertado. Vai ter que treinar. Eu falo, vou ter que treinar. Bota essa meta pros seus amigos, não é verdade? Chega na mesa dos amigos e fala assim, ó. É, exatamente. Eu vou treinar 200 vezes esse ano. E se eu não treinar 200 vezes esse ano, eu vou pagar o almoço de final do ano pra todo mundo. Olha aí, ó. Bota o teu na reta. Deixa os caras sacanear você se você tiver. Você vai trazer elementos pra aumentar seu potencial de competitividade. É verdade. Mas vamos combinar. Mas pro meu caso é diferente. Eu vou explicar. Existem níveis, né? Por exemplo, você tem níveis de disciplina. Você se torna uma pessoa disciplinada quando você aprende a controlar melhor a sua vida. Depois, você aumenta esse nível de competitividade quando você aprende a criar metas curtas. Essa competitividade é refinada quando você começa a encontrar conforto no desconforto. Ou seja, quanto mais você aperta, mais poderoso você se sente, mais forte você se sente. E aí tem um nível que é o do atleta profissional. Tudo isso vira sentido de vida pra mim. Se você tirar o treino de mim, você tirou o meu sentido de vida. Você fala, caramba, eu tô desarmado. O que eu faço agora? Falta, né? Mas era isso que eu ia dizer. Não nem falta, assim. Tipo, não tem sentido. A coisa faz tão... É tão intrínseca em você. É tão intrínseca em você que você é aquilo e aquilo é você. O treino... Alimentação... Pra mim, a alimentação saudável hoje é a minha segurança. Se eu ficar dois dias comendo mal, eu não consigo levantar da cama. É azia, é dor de cabeça, é refluxo, é mal-estar, é fraqueza, é tremedeira de hipoglicemia. Porque eu passei... Meu corpo está regulado de um jeito que eu não consigo mais dizer. O Renato Cariani, sem isso, não é o Renato Cariani. Perde o sentido. Mas é fazendo isso desde os 16 anos de idade. Eu tenho 47, são 31 anos fazendo isso. Então, você... Ser humano é adaptativo. O meu nível de adaptação, isso não faz sentido. Então, pra mim, ir pra academia está qual escovar os dentes. Se eu não fizer, pô, escover os dentes, meu Deus, que coisa esquisita. É isso. Eu treino quatro vezes por semana. Quatro vezes? Quatro vezes por semana. Ah, não é todo dia. Eu achei que era mais. Não, quatro vezes por semana. Olha, eu treino mais do que o Cariani. Só que o meu treino não é nem de perto. Eu treino quatro vezes por semana. Eu treino mais seis vezes por semana. Eu treino quatro vezes por semana e, geralmente, cardio cinco vezes, né? Então, tem um dia que eu só faço cardio e não faço musculação. Você tem dois de descanso, então, por semana. Assim, o que eu gosto? Segunda, terça, quarta, descanso, quinta. Sexta e sábado, descanso, domingo. Só que, como a minha rotina é muito louca, isso troca. Mas são quatro vezes por semana que eu treino. É razoável, pô. Porque boa parte do pessoal que assistiu aqui deveria pensar, não, o Cariani não tá treinando todo dia. Meu treino é A, B, C, D e E. Perdão, A, B, C, D. São quatro vezes. Então, na semana, eu treino o corpo inteiro dividido em grupos musculares. Cinco vezes por semana, cardio. Quatro treinos de musculação por semana. Bom, contando aí que o ano tem cinquenta e duas semanas, se são cinco treinos, duzentos e cinquenta. Dizentos e sessenta treinos, né, Edu? É isso. Teoricamente, você vai ter que treinar mais do que o Cariani. Dez treinos a mais. Que o Bruno botou duzentos e setenta pra ele fazer. Eu já tô no duzentos e cinco, hoje eu cheguei. É que o meu nível de treino, se eu treinar, por exemplo, cinco vezes por semana, eu tô quebrado. Aham. Porque é um... É o treino que dói. É o treino de verdade, gente. Porque treino de musculação de verdade é aquele que você sente dor. Né? Aquele que você... Você fala, nossa, tá doendo. Você não consegue completar a última repetição porque dói de fato. Não é o que a gente faz. É o que a gente... Treina cachorro. É, o meu nível de treino, se você pensa no do Cariani, é só um pouco mais alto. Mas é bem similar também. Mas você sabe que o treino pesado, ele tá ligado à pessoa, né? Sim. Então, o importante é você se desafiar. Não, eu já treinei pesado. É que agora eu tô meio safada. O importante é você se desafiar. Então, você se desafia fazendo um bom treino e entendendo que você saiu da academia treinado. Sim. Bom... Sim, exatamente. E aí, já entrando no mundo dos negócios aqui novamente, você quando veio da outra vez aqui no podcast, você tinha uma novidade pra anunciar que agora ficou no público. Você ficou sabendo o que aconteceu? Foi assim. Eu vim no seu podcast e você chegou e arrancou de mim. Pô, Renato, mas não tem nenhuma novidade. Aí eu falei assim, olha, logo mais eu vou anunciar uma nova marca de academia e o meu sócio. Cara, você não tem noção da quantidade de cortes que saiu daquele podcast aqui. É mesmo? Todos os caras... Porque no outro dia, o mundo fitness queria saber quem era o sócio, qual era o nome da academia e na onde seria. E aí, foi aqui, exatamente aqui. E olha que coincidência, eu fiz o anúncio dela nessa segunda-feira. Então, praticamente, você é o primeiro podcast que eu venho... Nossa, nós estamos muito especiais. ...pra poder explicar isso. Mas foi aqui, num corte daqui, que viralizou em tudo quanto é página. É que vocês, talvez não acompanhem todas as páginas fitness, mas mais de 20 páginas diferentes de fitness fizeram cortes aqui sobre o que aconteceu pra galera tentar entender. Então, agora conta pra gente. E criaram várias suposições. Se o meu sócio era o Arnold, era o Stallone, era o Flex Lewis, era... Tentaram tudo quanto era nome. E, inclusive, um dos nomes cogitados é o meu sócio, realmente, que é o Edgar Corona. E como é que vai ser essa ideia da Nation? A Nation, ela é uma academia totalmente voltada pra musculação. Então, o grupo Smart Fit, que é o terceiro maior grupo de academia do planeta, né? Hoje é a terceira maior rede de academia do mundo. Está presente em diversos países. Ela tem um poder de importação, de compra, de manutenção, de infraestrutura pra máquinas e equipamentos que não existe, né? Singular, absurdo. Então, o grupo Smart Fit está importando as melhores e maiores marcas do mundo pra colocar na Nation. Então, a Nation vai ser uma academia onde as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer máquinas que ainda não vieram pro Brasil. E qual é o diferencial de uma máquina dessa? Qualidade de ativação muscular, conforto articular, capacidade de você progredir carga nela porque ela é extremamente confortável e muito efetiva, então você tem resultados mais rápidos no corpo. Então, a Nation vai ser uma academia de resultados no corpo, de você ter resultados mais rápidos. Por quê? Porque a gente acredita que resultado motiva e faz com que a pessoa tenha cada vez mais consistência. E quando que vai abrir? A Nation, ela vai abrir entre o final de dezembro, mas como o final de dezembro ali 10, 15, não faz muito sentido, nós vamos fazer um pré-lançamento dela no final de dezembro pra abrir as portas pro público no comecinho de janeiro. Aí vai bombar. Que é bem o momento que o pessoal fez todas as promessas. A localização dela é muito legal, ela vai ficar na Avenida Paulista no prédio da Jovem Pan, então bem no coração do Brasil ali, né? O centro mais nervoso ali. Acho que a avenida mais importante do Brasil ali na Avenida Paulista, ela tem 1.400 metros quadrados, terão 190 máquinas, 100% importadas, todas as máquinas de altíssimo nível. Não que Brasil não tenha boas marcas, tem, mas o objetivo é criar uma experiência diferente pro público que vai treinar na Nation. tem máquinas que não tem nenhuma outra marca de academia vai ter lá pra galera curtir a musculação, sabe? É uma academia voltada pra musculação. E tem o ticket já? Ela vai ter um ticket muito atraente, a gente ainda não definiu muito certo, mas a gente tá entre 300 e 350 por mês pra um nível de estrutura de máquina que academias que cobram 1.500 reais por mês não tem. Então ela vai ter um ticket muito atraente. Isso num valor de plano anual. Bom, espero que seja um outro sucesso aí dentro das iniciativas que você tem, Cariane, porque você é um cara que trabalha muito e lógico que você ganha com isso, mas tem pessoas na internet que se elas sumirem acho que o público perde mais. Com certeza. E tem outros que é ao contrário. Mas espero que você tenha muito sucesso. Obrigado. Pauludinha, mais alguma pergunta? Não, acho que a gente falou bastante sobre motivação. Eu acho que o principal motivação, ó, sobre disciplina, falando exatamente que a motivação sozinha não vai levar a lugar algum. E o principal que a gente falou pra mim, eu acho que o Cariane pode, sei lá, resumir o que ele acha que é a disciplina e o que a gente pode colocar em prática, mas pra mim é tenha uma agenda e organiza o seu dia, coloca a sua prioridade lá, estabelece e coloca ela no seu dia a dia pra que você consiga fazer. O que você falaria, Cariane? Olha, primeira coisa que a pessoa precisa entender, disciplina não é um estado de espírito, é um padrão de comportamento. Porque quando ela entender isso, ela vai entender que não adianta ela acordar um dia e dizer, ah, agora eu sou disciplinado. Segundo, não existe pessoa disciplinada que não tenha rotina. Aprenda a construir rotina. Tenha horário pra acordar, mas também tem horário pra dormir. Terceiro, tenha muito bem especificado, muito bem registrado os seus compromissos mais importantes. Porque os sazonais vêm todo dia, vêm pra você, vêm pra mim, vêm pra todo dia. Todo dia você tem uma surpresa. Mas se você tem ali muito bem organizado numa agenda tudo que você realmente tem que fazer, as suas chances de errar é muito menor. Terceiro, cuida do seu corpo, não pela estética, mas por entender que o seu corpo vai fazer de você uma pessoa muito mais produtiva, muito mais poderosa, muito mais eficaz. A estética vai vir de graça. Faça uma atividade física de preferência pela manhã se você é uma pessoa que costuma procrastinar a atividade física. À tarde, o seu potencial de energia cai, os problemas te engolem e possivelmente você vai falhar. Então, faça pela manhã. E por último, crie metas curtas, objetivas, não só pro seu negócio. Pro seu negócio tá indo muito bem? Ótimo, mas crie pra você também. Sabe? Uma meta de perder peso, uma meta de fazer treinos. Vou fazer 20 treinos esse mês. Vou fazer 20 vezes atividade cardiovascular. Vou perder 2 quilos. Vou ganhar um quilo de massa muscular se eu sou uma pessoa excessivamente magra. Criar metas curtas só faz sentido se você é uma pessoa competitiva. Então, crie um ambiente competitivo. Como é que você cria um ambiente competitivo? Eu, em si, não sou uma pessoa muito competitiva, como você falou. Então, joga isso no público, joga nos seus amigos, joga esse desafio, desafia um amigo. Eu contra você, eu vou treinar 20 vezes, quero ver se você vai treinar. Crie um ambiente de competitividade, ser humano e ambiente. O seu ambiente conspira você a ser uma pessoa mais poderosa? Não, então você vai ter que mexer nesse ambiente, cara. Porque se você não mexer nesse ambiente, você vai estar sempre ali, ó. Dentro da sua zona de conforto, você vai aprender uma coisa mágica, que é gerar conforto no desconforto. Investir é isso, né? Tem uma hora que você fica tão tarado pelo investimento que você fala assim, não vou sair esse final de semana, vou pegar essa grana, vou guardar segunda-feira. Você tá gerando conforto no desconforto. E aí, quando você guarda a grana segunda-feira, é mais prazeroso do que o restaurante que você deixou de ir. A sensação, você fala, nossa, que legal. E aí você olha no aplicativo, vê o negócio subindo, você fala, caramba, gerar conforto no desconforto. A vida do ser humano é essa. Porque é a nossa herança genética. Ser humano nasceu pra dormir, comer e se reproduzir. Sabia disso? Essa é a nossa herança. Reproduzir... O pessoal tá esquecendo a última parte. É. Várias partes. Várias partes, é verdade. Dormir te gera prazer. Comer te gera prazer e se reproduzir te gera prazer. Não é à toa. A sensação de liberação de hormônios do bem-estar nessas três ações é porque você foi criado pra isso. Só que são três coisas que podem fazer de você um escravo de prazer. Como eu reduzo isso e me transformo em uma pessoa mais poderosa? Aprendendo a gerar conforto no desconforto. Aprendendo a ter prazer quando você abre mão de prazeres momentâneos. Eu abri mão desse restaurante porque eu preciso guardar minha grana eu coloquei uma meta de grana eu abri mão nesse restaurante mas tá aqui no meu aplicativo aqui ó subiu bati a meta e aquilo te deixa muito poderoso. É assim com o seu corpo é assim com a tua mente é assim com os teus estudos é assim com a tua carreira é assim com a tua saúde é assim com a tua nutrição é assim com o treino é gerar conforto no desconforto não tem outro jeito. Não, foi muito bom esse teu resumo inclusive abordando um ponto a mais a questão do ambiente. Ambiente, cara. Outro dia eu tava folheando um livro do Malcolm Gladwell e aí eu peguei uma parte onde ele contava uma história de soldados na guerra do Vietnã e na guerra o pessoal tava usando muita droga porque era um ambiente horrível então o cara no momento de descanso ele queria fugir daquele ambiente a droga era o meio de escape e o governo americano ficou com medo das consequências que a sociedade americana teria na volta da guerra porque o pessoal vai voltar um monte de gente viciada só que quando esse cara que usava droga na guerra voltava pro ambiente da casa dele da família do trabalho normal que ele tinha ele parava de usar porque tinha mudado o ambiente isso não é uma o que? um incentivo a usar droga não, isso é um incentivo a você trocar o seu ambiente exatamente esse é o ponto porque é mais fácil você mudar de ambiente do que você mudar o seu ambiente então se você por exemplo tem cinco amigos que não estão nem aí pra saúde e fumam você já é o sexto você tá sendo um fumante passivo você vai começar a treinar vai na academia e faz amigos que treinam todo dia você vai começar a treinar todo dia se você é membro do clube de whisky você vai lá e vai pedir uma água com gás exatamente eu sou membro do clube de whisky eu sou membro do clube de charuto você vai chegar lá e vai fazer o que? você vai pedir um vapor de... sem nicotina? você vai tomar uma água com gás no clube de whisky? é o ambiente é o ambiente ele é muito importante bom e que bom que falamos dessa parte do ambiente porque de fato isso altera muita coisa eu vejo até no mundo dos investimentos o cara começa a investir e nem sempre vai subir pode passar pelo menos de crise se o cara tá sozinho a chance de desistir é muito grande até porque no ambiente dele se só ele investe o restante fala cara, larga isso tá dando certo não tá perdendo dinheiro agora se ele tá num ambiente cheio de investidores que falam na verdade isso aqui é o momento pra você comprar pra você aproveitar ir acumulando porque depois quando subir você vai ter uma bala de uma recompensa então o seu resultado a consequência dos seus atos virá também de acordo com o ambiente no qual você tá inserido muito bom e por que é tão importante metas curtas porque talvez alguém que assiste esse podcast vai olhar e falar assim peraí Renato você tá falando pra eu deixar de ir num restaurante pra guardar dinheiro cara, eu posso morrer amanhã e amanhã a frase do eu posso morrer amanhã é a frase mais covarde que existe cara e sabe por que eu falo covarde? porque você não está encarando a tua vida de frente ser humano nasceu pra desculpa transar comer e dormir e quando o cara vir eu posso morrer amanhã você é esse ser humano escrito cara você só quer saber fazer disso só que isso é muito pouco pra uma missão de vida e como é amor que você fala a chance de você morrer é muito pequena vai ter gente que vai morrer de fato né meus pêsames inclusive pra esse pessoal só que a maioria não vai o cara fala isso e acorda no dia seguinte vivinho da Silva tranquilo e duro sem grana nenhuma corre a saca que bebeu demais o pessoal que podia morrer amanhã a comida já foi embora é o que acontece cariane e pra quem quiser te acompanhar nos seus projetos conhecer mais o seu trabalho como é que as pessoas te encontram? renato carene no youtube renato carene no tiktok renato carene no instagram renato carene no kawai em todas as redes em todas as redes e estamos aí fazendo vários projetos dia 4 de outubro começa o projeto do Danilo Gentili que legal vai ser bem divertido Danilo Gentili em projeto 90 dias eu tenho uma comunidade também na São Renato Cariani onde semanalmente eu produzo vídeos exclusivos ensinando as pessoas e tem uma área muito legal lá bem legal pra evolução então se você quiser na São Renato Cariani procura lá na internet você vai achar que legal obrigada Cariani e pra vocês se inscrevam aqui no nosso canal que a gente está quase alcançando um milhão de inscritos estamos aqui semanalmente com um podcast novo e vocês também podem me encontrar no arroba Malu Perini lá no Instagram vocês me encontram no Instagram Bruno Underline Perini no Youtube Você Mais Rico tem vídeo toda segunda quarta e sábado semanalmente no podcast sócio eu reforço o convite pra inscrição porque quanto maior o podcast mais fácil atrair convidados do Calibre do Cariani por exemplo que o pessoal vê nossa é um podcast relevante e aí quem ganha com isso são principalmente vocês de vocês pessoal a quem assistiu o nosso muito obrigado pela audiência o nosso iluso convidado obrigado novamente pela presença espero que volte muito mais vezes sempre que eu convidar tô aqui show e é isso gente grande abraço e até a próxima beijos e é isso gente